Boa tarde a todos. Boa tarde, Reinaldo. Estava esperando dar duas horas aqui para começar. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Só esperando dar 14 horas para a gente começar. A gente já pode ir conversando um pouquinho. Eu coloquei no grupo um modelo de matriz. Bom, deixa eu relembrar. Na nossa última reunião, nós tínhamos decidido, através do grupo do WhatsApp, que nós iríamos trabalhar, abordar o tema apoio tecnológico ao desenvolvimento e inovação de cadeias produtivas, como leite, café, soja, etc. Durante a reunião, foi levantado as diferenças, as grandes diferenças que existem em cada cadeia produtiva dessa. E que, às vezes, tem determinadas características que precisam de outras coisas, que não estão em todas, não são comum a todas. Então, no final da reunião, a gente se comprometeu a elaborar uma matriz contendo os problemas citados em cada cadeia produtiva. E foi a sugestão do Fabrini, inclusive, ele mandou o modelo para a gente fazer essa tabela, que já está aí no chat. Se vocês olharem, em cima do meu Boa Tarde, a todos e a todas, está a tabela. E a gente poderia usar a nossa reunião de hoje para completar essa tabela ou para conversar mais alguma coisa a respeito disso, porque foi isso que nós sugerimos. Na verdade, iria ter uma visita da Tia Ju, da nossa deputada, a deputada que está à frente do fórum, na reunião, mas ela já foi só uma... Seria apenas para alguns esclarecimentos que já foram dados a ela. Então, é desnecessário a presença dela nesse momento. Como a agenda dela é muito lotada, então, às vezes, é difícil a gente conseguir, ela conseguir ter um tempo para participar de uma reunião. Então, como a gente sanou as dúvidas, as questões que ela tinha, então, ela não vai precisar comparecer nessa reunião. Então, a gente poderia aproveitar o nosso tempo e haver essa questão do modelo do Fabrini. Inclusive, deixa eu abrir o modelo aqui. Inclusive, ele já dá até um exemplo. Ele já até coloca alguma coisa. A respeito da água, se eu não me engano. Então, a gente poderia ou conversar sobre outra coisa e deixar, já compor essa tabela em casa, né? Depois, cada um compõe e coloca seus pareceres. Ou já conversar sobre, continuar a conversa sobre as cadeias produtivas. O que é importante nós trabalharmos? que inovação, que tipo de trabalho poderíamos fazer em cima desse tema, ok? Então, se a reunião está oficialmente aberta, eu passo a palavra àqueles que estão presentes. Maurício? Bom, quem deseja falar alguma coisa, bom, vamos para as apresentações, né? O pessoal tem pessoal novo aqui, que ainda não... Fred! Fala, Reinaldo. Não está aparecendo no chat a matriz, não. Ué, não está, não? Não. Está lá no grupo do WhatsApp. Estava procurado no grupo do WhatsApp. Quanto às últimas coisas que eu botei, tem antes da mensagem do Pando. Eu vou pedir para que as pessoas, quando pedirem a palavra, se aproveitem e se apresentem. Porque na tela está o nome, mas não está a instituição, né? Então, seria bom para a gente conhecer, para a gente saber de onde é, para que representa qual instituição, né? Seria bem interessante isso. Vou começar por mim, então. Oi? Vou começar por mim, pode ser? Oh, prazer. Pode ir lá. Prazer. Eu sou Lívia, sou da EAD, sou conselheira suplente e suplente do Leonel. Ok. Mayara? Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou professora da UERJ. Eu sou conselheira suplente do Antônio, que assumiu a Proreitoria de Graduação. E, com isso, eu vou estar um pouquinho mais presente por aqui, assessorando ele. Eu trabalho com geografia agrária, trabalhei bastante com desenvolvimento rural. E com a importância de fóruns e conselhos para promover estratégias de desenvolvimento rural. Então, espero poder contribuir com o grupo. Muito obrigado, Mayara. Rodolfo, você pode se apresentar? Pois não. Meu nome é Rodolfo Tavares. Eu sou presidente da Federação da Agricultura, do Estado do Rio de Janeiro e do Senado. E, se o nosso coordenador permitir, para ganhar tempo, eu queria manifestar a permanência da esperança nesse nosso conselho, mas queria registrar, amigos, para que todos saibam que nós, fluminenses, estamos dizimando a pecuária de leite do Estado do Rio de Janeiro. E, pior do que isso, com certa leniência da Alerje, que não coloca em votação o projeto de lei 2153 de 2023, do deputado Luiz Paulo e diversos outros autores também, o deputado Deodalto, o Atila Nunes, o André Correia, a deputada Marsta Rocha, a Lucinha e o Chico Machado. Curiosamente e perversamente, esse projeto de lei não é votado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A preferência são datas comemorativas ou a concessão de homenagens a fulanos e beutranos. Mas esse projeto de lei, que está reduzindo a produção da pecuária leiteira do Estado do Rio de Janeiro, de 560 milhões de litros de leite em 2016, para 360 milhões de litros de leite no ano passado, e que está terminando esse ramo da água pecuária no Estado do Rio de Janeiro, curiosamente, não é colocado em votação. Então, eu queria lançar aqui, coordenador, o nosso protesto da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, dos pecuaristas de leite do Estado do Rio de Janeiro. É impossível competir num setor em que a produção do Estado do Rio de Janeiro paga 22% de CMS e o leite produzido em outros estados, e é importado pelo Estado do Rio de Janeiro, porque vai terminando a pecuária de leite no Estado, paga apenas 12%. Como é que a alerta e a sociedade imagina que nós vamos competir no mercado dessa maneira? Então, amigos, fica o nosso protesto, irresignado, vergonhoso, da Federação da Agricultura para essa inércia de não se colocar em pauta um projeto que está pronto para ser votado e temos absoluta convicção que, sendo votado, terá a esmagadora maioria a favor da pecuária de leite do Estado. Me desculpe, eu ia dizer esse desabafo, mas era a nossa colaboração por hoje. Obrigado, coordenador. De nada, Rodolfo. Rodolfo, inclusive, o encaminhamento para que fosse agilizada essa votação já foi feito há um mês atrás, pela tia Ju. Eu apresentei o pedido, que foi feito nessa reunião, a ela, para que ela pudesse tentar, para que ela pudesse falar junto com o presidente da casa e acelerar esse processo. Mas aí, até a partir daí, eu já não posso te informar mais nada. Só posso te informar o que foi me relatado que já está na mão dela. Ok? Ok. Mayara, já foi. Reinaldo. Boa tarde a todos. Eu sou Reinaldo Faisal. Sou presidente do Conselho de Administração do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável Global, que é uma instituição voltada para pesquisa, estudos e treinamento sobre desenvolvimento organizacional sustentável. Ok. Maurício? Está aí, mas ainda não entrou. Então, gente, a nossa reunião de hoje seria para isso, para avaliar essa questão... Tudo bem, Maurício? Essa questão que a gente começou a levantar na última reunião, que seria o apoio tecnológico ao desenvolvimento e inovação das cadeias de leite, café, soja, etc. Nesse mesmo, nessa mesma reunião, foi feito pedido para que fosse colocado em pauta a votação da lei que o Rodolfo acabou de falar e já foi repassado para a tia Ju, né? Já foi, no mesmo dia, já foi para ela. Então, a gente pode continuar dentro dessa ótica, desses temas que nós vamos debater, entendendo como a gente poderia ajudar. E, nesse caminho, a própria Câmara Setorial resolveu elaborar uma matriz onde a gente colocaria os problemas citados em cada cadeia produtiva e, a partir daí, a gente teria um mapeamento e traçaria estratégias para que a gente pudesse organizar melhor a discussão dos temas. O modelo de matriz já está aí no chat e também está no grupo. É uma tabela, uma simples tabela, onde nós temos lá as colunas. Nas colunas, nós temos o setor, o segmento envolvido, os entraves intensificados, a justificativa do entrave, a proposta de solução e instituições que podem solucionar. O exemplo aqui já foi, se não me engano, todos. A matriz, bom, aqui não está claro qual seria o tema, mas seria alguma coisa nesse sentido. Então, o que vocês acham? A gente deixa isso como dever de casa, para que todo mundo possa fazer com calma e sugerir os seus temas, ou a gente pode tentar discutir isso agora? Obrigado. Eu não sei se foi por eu ter entrado depois, mas eu não consigo visualizar a matriz no chat. Tenta... Vou pedir ao Vitor, por favor, põe de novo a matriz no chat. E você está no grupo do WhatsApp, Maiara? Não. Não? Você representa a UERJ. Você é a suplente. Isso. Tá, você deveria estar no... No grupo do WhatsApp. Agora eu já consegui. A gente pegou, né? Aham, obrigada. Acho que de qualquer maneira, depois eu te coloco no grupo do WhatsApp, tá, Maiara? Ok. Então, aguardo vocês, o que é que a gente pode fazer, aproveitar o nosso tempo da reunião de hoje. Silêncio de meditação, isso? Fred, posso falar, então? Pode, Murilo. Inclusive, a ideia partiu de você, né? Isso. Só para relembrar, até que foram levantados esses produtos que seriam discutidos. E aqueles que estariam envolvidos diretamente nesses produtos, por exemplo, a cadeia do leite, né? Colocaria nessa matriz, né? Como está descrito ali, mas botar produto, leite. Aí complementa os entraves, não sei o que tal. Café. Tinha falta de qual produto, né? Isso. Tem que botar o produto. E aqueles que estão diretamente envolvidos podem elencar ali as suas sugestões, seus comentários, seus entraves. E aí, por exemplo, para... Desculpe, boa tarde a todos. Eu sou Murilo da Embraa, pago em indústria de alimentos. Então, a gente já andou trabalhando com leite, fazendo algumas coisas com o pessoal do leite, do Estado, com a Embraa pagada de leite. Então, eu sabendo o que está descrito lá como entrave e talvez as sugestões, eu poderia entender melhor como que a Embraa, pago em indústria de alimentos, pode resolver ou colaborar, apoiar esse entrave dito aí. Isso deveria ser feito para o café, para a soja. Por exemplo, o caso da soja foi levado pelo GR, lá da agrobiologia, sobre o norte do Estado. O escoamento da soja, uma soja resistente a condições climáticas. Então, ele deveria, ou alguém que tivesse essa visão, colocar o problema da soja, do escoamento da safra, pelo porto de Açú, como seria, qual é o entrave. E aí, a gente vê como que a gente poderia agir. É mais só para dar um briefing aí do que a gente tinha comentado, entendeu? E assim, em branco, talvez fosse melhor você dar um tempo para os envolvidos preencherem essa planilha de maneira mais completa possível, para ver como que a gente vai agir depois de identificar os problemas. Perfeito, Murilo. Eu tinha falado mais ou menos o que era antes, mas não foi antes de você entrar. Mas foi ótimo, você falou bem melhor, afinal de contas, você é o pai da criança. E o pai sempre sabe melhor. E o encontro, e o encontro. Então, o modelo está aí. A gente pode começar a trabalhar esse modelo. Então, a sugestão do Murilo é que a gente deixe esse modelo. Vocês vão preencher em cada cadeia produtiva que vocês sentirem mais a vontade de preencher. Reinaldo. Eu solicitei aqui porque eu acho que a gente realmente precisa ter uma coluna lá, como o Murilo falou. Produto, né? De produto, serviço, pode ser também. E aí isso ser elencado ali, porque fica mais específico. Até porque se a gente fala pecuária, mas pecuária é o quê? De que parte da pecuária você está falando? Eu vou pedir para que vocês, quem pegar, por favor, pode colocar uma coluna a mais, porque... Uma coluna a mais lá na frente, que aí já vai facilitar bastante. Mas a ideia está muito boa. Reinaldo, eu estou de pleno acordo com você, porque se a gente não tiver foco, a gente vai ficar divagando. E quando a gente divaga muito, a gente não anda. Isso mesmo. Maiara, você pode mandar para a gente o teu número do celular, por favor, para a gente já colocar você no grupo? Vou colocar aqui no chat, tá? Tá bom. Então é isso. Vamos fechar esse modelo para que as pessoas preencham com calma, com tranquilidade, acrescentando mais uma coluna, indicando qual o produto que está sendo mencionado. De que a cadeia produtiva está falando. O que é que nós vamos discutir? O que é que nós vamos conversar? Fred, só uma dúvida. Os produtos já não foram elencados? Não. Na nossa última reunião, nós falamos que eles tinham diferenças. Na verdade, a proposta, a proposta do tema era, era assim, ó. O tema, estava falando, apoio tecnológico, desenvolvimento e inovação da cadeia do leite, café, soja e etc. Inclusive, foi uma das nossas dúvidas, foi o etc. Que etc seria esse? Que etc seria esse? E também na diferença de cadeia produtiva de cada um. Cada um é uma coisa diferente, é uma forma diferente. E por isso nasceu essa ideia de a gente fazer essa planilha, para que a gente pudesse ter uma visão mais ampla. Você acha que seria interessante a gente já imaginar quais seriam os produtos que a gente poderia... Eu acho que sim, sabe por quê? Porque depois a gente vai ter que priorizar também, né? Vamos poder atacar o café, a soja e o leite, entendeu? Então, talvez, essa planilha vai dar uma visão. Então, esse outro, eu não sei que outros, porque tem vários aspectos, mas tira assim, sei lá, hortaliças, frutas, mas não tem tanto peso econômico como os que foram citados, como o caso do leite ou como o caso do café, né? Agora, talvez, pudesse entrar o vinho, né? O vinho está no Rio de Janeiro, Minas Gerais, estão falando alguma coisa nessa linha. Mas não sei, eu acho que tendo um mapa fica mais fácil. E tirava o etcétera, né? Porque, senão, a gente não vai conseguir priorizar também. Então, vamos tirar o etcétera e vamos pensar em quais os produtos. Fala, Maurício. Eu estou aqui, né? O nosso titular está aí, doutor Rodolfo. Estou aqui representando a federação também como suplente. Participei da outra reunião. Então, eu acho que a planilha, eu estou olhando aqui pelo celular, ela está bastante razoável, porque ela tem setor e segmento envolvido. Então, se bota aí, setor pecuária de leite, né? O setor da pecuária de leite. A cadeia produtiva da pecuária de leite. Aí, os entraves todos e as soluções. E vai abrir outro abaixo, né? Pode ser pecuária de corte. E vai ter aqui algumas coisas que vão estar permeando todos os setores. Claro que vai ter. Questão tributária, questão de insumos, né? O doutor Rodolfo colocou aí a questão do leite, que é dramática, realmente. Então, eu acho que a planilha está mais ou menos dentro do que pode se atender, porque aqui já tem o setor. Aqui, a primeira coluna aqui é referente ao setor que você tem os entraves. E eu acho que a gente pode colocar todos os setores. Por exemplo, a gente está falando da questão tributária, só que a gente está falando da soja. A soja hoje, que é produzida no Rio, pouco que ainda é produzida, ela sai pelo estado de Minas para poder sair sem imposto. Se ela for vendida daqui, ela vai ser exportada por Minas, porque se for pelo Rio, tem imposto. É um detalhe que tem ainda que a gente vai ter que trabalhar. Mas você imagina como é que... E aí, a gente volta à questão tributária, de infraestrutura, energia elétrica e por aí vai, né? As questões que estão aqui já, a questão ambiental de uso da água, a questão de manutenção de áreas de várzea, essa coisa toda que tem. Então, eu acho que o trabalho é o setor como um todo, né? É, Maurício, mas isso que você está falando é um entrave tributário que vai ter um impacto na logística, na distribuição, né? E que aí vai impactar o custo também, né? Por isso é que a gente está pensando em segmentar um pouquinho mais a planilha. É, eu acho que assim, eu acho que o setor de soja, por exemplo, soja, grão, soja, milho, hoje, quais são os entraves? E aí tem que procurar, né? A gente tem que levantar essas dificuldades que o produtor vem passando para poder desenvolver. Aquisição de equipamento, eu acho que é aquilo que nós falamos, não, passa tudo, acho que todos nós aqui passam muito pelo setor de tributação, de infraestrutura. Você vê, hoje a dificuldade de energia elétrica em vários municípios é uma calamidade. Produtores de leite, por exemplo, hoje a gente acha que está solucionado, e não está. Tem produtores que ficam com perda de leite há algum tempo. Isso interfere até na água indústria, né? Você pega cooperativas aí que estão com dificuldade de crescimento por causa da questão da energia elétrica, estrada, e por aí vai. Em toda essa... Agora, como vai estar colocado aqui dentro, aí tudo bem, a gente pode discutir isso aí. Bom, e como ficamos? Elegemos os termos? Posso dar um dedinho de prosa? Por favor. Eu me apresentei, me apresentei muito por alto, né? Eu fui a EPAGRE em Santa Catarina, vim para o Rio de Janeiro, fui INT, Instituto Nacional de Tecnologia, saí da extensão rural, fui para a extensão tecnológica, e depois vim para a iniciativa privada, né? Eu tenho uma empresa de consultoria e trabalho com incentivos fiscais e financiamentos para a inovação. E tem um edital, né, da FINEP, que está aberto para a agroindústria, e eu entendo que não tem uma disseminação dessa informação para o agronegócio do estado do Rio de Janeiro. Através da EARG, nós solicitamos a FINEP que fizesse um evento, pelo menos para os profissionais envolvidos, né, da agronomia, um evento online, porque a gente, divulgando isso, melhorando o entendimento sobre o edital, a gente consegue colocar empreendimentos fluminenses também dentro do radar. O que acaba acontecendo? A FINEP, que está aqui no Rio de Janeiro, está fazendo palestra no Nordeste, no Sul, em São Paulo, e aqui, né, para o nosso pessoal do agronegócio, eu sinto que ninguém está... Eles não estão muito o que dando bola. Então, eu gostaria, assim, de saber se tem como a gente pensar, né, em chamar, de repente, a FINEP para gravar ou para fazer uma abertura, uma explicação desse edital, porque é um edital... Acho que a pesquisadora que está aqui também, a Mayara, conhece esse edital, né, Mayara? E a gente teria soluções muito interessantes aqui para o estado do Rio de Janeiro. E posso só compartilhar com vocês, para vocês darem uma olhada? São milhões a fundo não reembolsável. E nós temos universidades que poder... Devem estar junto, porque uma exigência é a participação junto com instituições de ciência e tecnologia. Aqui na SETA, a gente está atendendo muitas empresas do Sul, muitas empresas de São Paulo, mas chegar nas empresas aqui, nos empreendimentos da agroindústria fluminense, é muito difícil. Então, vou compartilhar aqui a tela, tá? Espera aí. Deixa eu colocar no formato de apresentação, que fica melhor. O anfitrião tem que habilitar o compartilhamento. Espera um pouquinho, Pito. Boa tarde, Antero. Liberado. Ótimo. Nosso amigo Murilo, da Embrapa, também, provavelmente já deve ter ouvido falar desse edital. Está na tela? Não, né? Não, está na tela do seu computador. Agora está. Então, espera aí. Vamos lá. Aqui. Agora está, né? Sim, só falta botar no modo de apresentação, Lívia. É, deixa eu ver aqui como é que eu faço o modo de apresentação. Embaixo, lá no fim, embaixo, tem lá o cantinho direito, embaixo. Isso é PDF, né? É um PDF, por isso que é ruim de exibir, né? Tela cheia. Pronto. Melhorou, né? Sim, melhorou. Sim. Então, esse edital, ele faz parte do Brasil Mais Inovação. Esse é dedicado às cadeias agroindustriais sustentáveis, então tem recursos do FNDCT e voltados para a nova indústria Brasil. Apoiar projetos inovadores, com risco tecnológico, promover o desenvolvimento da agroindústria nacional, com segurança alimentar, segurança nutricional e promover parcerias para o desenvolvimento entre CNPJs e ICTs, visando ainda o desenvolvimento de projetos em redes. Então, essa frente aqui tem um total de 280 milhões. Chamada todas as empresas, é interessante, né? Todas as empresas, empresas de todos os portos, mas tem umas condições. Empresas de todos os portos, desde que no ano anterior tenha faturado, no mínimo, 4 milhões e 800. Então, tem umas especificações que não são todas, né? Então, é uma subvenção econômica, não precisa devolver o recurso, mas tem contrapartida. É obrigatória a participação de instituição de ciência e tecnologia, mas como prestador de serviço, não precisa ser com contrato, porque isso demora muito tempo, às vezes não consegue formalizar tempo. E, como a gente tem só esses milhões, eles estão sendo concorridos pelo Brasil inteiro. Então, justamente por isso que tem essa participação obrigatória de ICT, mas não é necessário assinar nenhum convênio. É necessário receber uma proposta, né? Entrar em contato, posturar o que a ICT faria no projeto, receber uma proposta do valor desse serviço, para, então, colocar dentro do projeto, da proposta, como a FINEP chama. Nível de maturidade tecnológica, seria após pesquisa básica dirigida, e ao final de pesquisa aplicada, indo até testes em ambiente relevante, ambiente operacional, TRL 7. Então, não é até entrada em produção, né? É até a validação da solução em ambiente relevante. Ele é fluxo contínuo, ou seja, não tem data para terminar, como os editais antigos tinham, né? Conforme o dinheiro for sendo alocado pela aprovação dos projetos, os recursos vão acabando e encerra-se. Existe sempre a máxima de que um outro edital, tem 11 editais abertos, um edital que está tendo pouca submissão, pode remanejar recursos para o que teve muita demanda. Eu tenho acompanhado isso, por exemplo, em computação quântica. No Brasil, a gente pouquíssimo tem de empresa interessada que esteja pesquisando, que esteja desenvolvendo alguma coisa com computação quântica. As universidades até fazem isso, mas as empresas privadas não chegaram ainda nesse nível. Então, existe aí uma possibilidade de se não tiver demanda para esses projetos nessa linha, nessa linha, né? Nesse chamamento, isso pode ser colocado para editais que estão tendo uma maior quantidade de submissão de propostas. E aí, todo edital, ele tem linhas temáticas. Então, por exemplo, eu sou uma empresa, eu sou uma empresa de embalagem de alimento. E eu tenho duas linhas temáticas nesse edital. São duas linhas temáticas. Uma é a sustentabilidade do agronegócio e o outro é a pesquisa de desenvolvimento e inovação para a garantia da segurança alimentar da população brasileira. Então, tem projetos, empresas fluminenses, né? Que produzam fertilizantes ou corretivos ou condicionadores ou reminalizadores ou bioinsumos ou defensivos poderiam, desde que atendendo aos requisitos, vamos chamar assim, contábeis do edital, eles poderiam estar organizando reuniões com universidades ou com a Embrapa para costurar um projeto, um projeto para se transformar numa proposta a ser submetida pela empresa. Assim como edição gênica e muita coisa de melhoramento genético, mas também, se a gente tiver aqui em território fluminense, uma empresa que fabrica máquinas para uso agrícola, equipamento, equipamento industrial para agroindústria, né? Isso também pode ser um projeto que pode ser estudado, para embalagens também pode ser estudado e para IFAS, inclusive com foco na saúde animal, é insumo farmacêutico ativo, né? É sustentabilidade, isso fica bem amplo também, né? É P&D para redução do consumo d'água na agricultura, para redução da pegada de carbono na atividade florestal e na agroindústria. Pesquisa e desenvolvimento para redução de gases de efeito estufa, GE, na agroindústria e pesquisa e desenvolvimento para aumentar o estoque de carbono florestal. E aí, o mais interessante que não é o dinheiro, então, tem dois tipos de arranjo, arranjo simples, quando você só tem um CNPJ e pelo menos uma instituição de ciência e tecnologia, aí você pode ter, então, o CNPJ, contratados, pessoa física, CLT, mais a ICT fazendo uma parte do projeto ou pelo menos os testes e mais outras empresas fazendo outras partes, porque esse tipo de projeto, com esse tipo de valor, ele é um projeto que não pode ficar na pesquisa, ele tem que chegar na linha de produção, não é a homologação para sair produzindo e vendendo, mas é para pelo menos você fazer um piloto em escala relevante para poder fazer as validações e com base nisso você sim incorporar uma nova planta, mas eu penso, por exemplo, já tive êxito nesse tipo de empreendimento, acho que o colega da Embrapa é a professora que também pode até dizer isso, uma planta piloto, por exemplo, com equipamentos de capacidades menores podem até vir a se enquadrar desde que sejam aderentes às linhas temáticas, os projetos estejam bem escritos, então no mínimo dá para pedir 5 milhões e no máximo 20 milhões indo sozinho, o arranjo em rede exige pelo menos duas, uma proponente e pelo menos duas coexecutoras, sendo que a que propõe tem que ter uma receita operacional bruta no ano anterior de no mínimo 16 milhões de reais, então existe uma boa vontade de arranjo em rede, mas quem já foi órgão público que nem eu e os colegas que estão aqui sabem como é difícil amarrar uma ICT mais duas empresas mais uma empresa fica uma fogueira das vaidades tão grande que quando você vê o dinheiro acabou e não conseguimos bater o martelo do que vai ser colocado na proposta para quem fazer o que, né? Tem uma contrapartida, então se a empresa ela faturou 4,800, ela teve de hobby 4,800, ela tem que ter pelo menos 5% de contrapartida, e o que é despesa? Pagamento de pessoal, equipamento, material de consumo, obras, diárias, só quis compartilhar um pouco aqui com os colegas porque eu vejo que no estado do Rio de Janeiro a gente tem tanta coisa interessante, eu circulei pelo estado inteiro do Rio, né? Trabalhei com o norte, noroeste, e vi tanto empreendimento bacana, e às vezes a gente não consegue divulgar isso, né? Lília, você pode disponibilizar a apresentação, Lília? Repete, Burilo, que eu falei junto com você. Desculpe, é que eu pedi a Lília para ver se ela poderia disponibilizar essa apresentação, que aí a gente já repassa para o nosso espário, entendeu? Coloca no grupo, Lília. Vou, vou colocar lá no grupo, sim. E aqui na nossa empresa, a Seta, nós somos especialistas em organizar também as cadeias, porque falar com a empresa às vezes é um saco, né? Existe uma vaidade, que a empresa não quer que a ICT se envolva. Nós aqui usamos, estamos no segundo Embrapi, já temos um FINEP também, então a gente consegue conversar com as empresas mostrando que a ICT não é um bicho papão, que ela não quer ser dona do projeto, que existe um caminho do meio, onde cada um faz a sua parte e o resultado acontece para ambos, né? Então eu vou compartilhar lá no grupo e me coloco também à disposição, caso alguém tenha interesse ou queira trocar uma ideia ou uma contribuição. Obrigado, Lília. Bom, então continuamos com a nossa questão do modelo de matrizes, né? Esses modelos vão ser confeccionados em casa, vão ser confeccionados durante esse tempo agora até a próxima reunião e na próxima reunião a gente vai ter que estabelecer uma ordem de prioridade, qual cadeia alimentar, qual cadeia produtiva a gente vai, vai ser a primeira a ser focada, né? Para ser trabalhada. Tudo bem assim? Pode ser isso? Perfeito? Perfeito. E, Rodolfo, eu já fiz, infelizmente, eu reconheço a sua insatisfação, mas o que o fórum poderia fazer, nós infelizmente fizemos, infelizmente fizemos, mas ainda não deu resultado, né? O nosso pedido foi acelerar o processo lá da votação, já foi feito para a tia Ju, eu tenho certeza que ela já deve ter conversado com quem é de direito e agora não sei o que mais podemos fazer, né? Infelizmente. Ok? Bom, mais algum assunto, gente? Murilo, mais algum assunto? Sim, Fred, eu, sugestão também, o Dugol dá sugestão. Vamos lá, você é bom disso. Eu acho que quando tiver esse quadro montado, a gente deveria começar pela, vamos dizer assim, pela mais fácil, no sentido de realização, porque tem uns com um grau de complexidade muito grande, a gente não vai conseguir atender. Então, acho que pequenas vitórias são melhores do que a gente já pegar um problema maior, né? Vamos deixar o quadro ficar pronto, que aí a gente dá uma olhada geral e até analisa direitinho para ver qual seria até uma prioridade que a gente vai fazer, né? Tá bom, obrigado. Ok? Mais alguma colaboração? bom, sendo assim, hoje, se ninguém tem mais nenhuma colaboração a fazer, eu não vou ficar tomando o tempo de vocês, que eu tenho certeza que é precioso, né? Então, se ninguém tem mais nada a falar, eu vou encerrar a reunião esperando o nosso modelo para a próxima reunião, para que a gente possa efetivamente começar a trabalhar em termos de cadeia produtiva, tá? Aguardo o modelo de vocês. Ok, Maurício, alguma coisa a colocar? Fred? Pois não, Reinaldo. Você vai concentrar essas planilhas para trazer uma... Vocês podem me enviar e eu tento fazer uma planilha só, né? Ou então você vai fazendo assim, vai colocando no grupo e a gente vai montando a planilha. Uma em cima da outra. É. Tá bom? Desculpe aí, Maurício. Ok? Tá bom, Lilia. Então, eu vou encerrar por aqui, de qualquer maneira, estaremos encerrando. Muito obrigado a todos. Um bom restante de semana para vocês, seja bem produtiva para todos. e muito obrigado pela participação. Um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. e muito obrigado. Obrigado.